O atleta da mente, ele é um método sofisticado, passo a passo, faz isso, faz aquilo. É o que eu chamo de algoritmo, para o pessoal entender. Na cardiologia, a gente tem algoritmo para tudo. O cara tem insuficiência cardíaca, tu joga ele no algoritmo. O cara tem infarto agudo do miocárdio, você joga ele no algoritmo. Para tu padronizar o tratamento. O mesmo tratamento de insuficiência cardíaca no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Tem os guidelines que a gente chama. Para passar em medicina, eu acredito que também tem uma estratégia. Só que assim, o que eu quero que o pessoal entenda. Não é que é uma receita de bolo. Não, não é isso. Vai respeitar as características da Rebeca. Vai respeitar as minhas características. Vai respeitar as características do aluno. Mas ele vai ter um mapa. Ele vai ter uma estrutura. Eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. E isso vai fazer eu aprender de forma ativa. Correto, Rebeca? Exatamente, exatamente. Então assim, e é uma coisa leve. Vai respeitar as tuas características. Vai respeitar o teu tempo. O teu nível, né? O study flow. Lá no primeiro módulo, o study flow. Vai respeitar as tuas capacidades e o desafio que aquela questão traz pra você. Beleza. Então, você acreditou em mim. Tu acreditou nesse atleta mental. Que aquela pessoa que vai vencer, que vai estudar em casa, que vai se dedicar, que vai ter uma rotina de alta performance. Vai buscar estudar menos, mas aprender mais. Acho que esse é o grande conceito, né, Rebeca? É essencial, né? Você conseguir comandar o seu tempo e saber o que você tá fazendo ali e presente em tudo. Isso é essencial. Olha, hoje eu tenho muito mais tempo do que eu tinha antes. Porque antes eu estudava até de sábado e domingo. Era assim. Eu não tinha descanso pra nada. E até uma vez que eu fui estudar às seis horas da manhã. E minha mãe falou pra mim, isso não vai dar certo, você vai ficar cansada. Eu estudei até de noite, até às seis da manhã. Aí, no outro dia, eu já não consegui fazer nada. Eu falei... Porque, assim, a gente assiste muito filme de pessoas que passam a noite toda estudando. Aí você fala assim, não, esse que é o jeito que a gente tem que fazer. Aí eu fui fazer isso um dia. Nossa, foi péssimo. E, assim, eu comecei a cuidar mais também, como você fala, né? Não adianta você ter uma alimentação péssima, um sono péssimo. Porque você também não vai conseguir memorizar nada. Você não vai conseguir ter atenção no que você quer. Acho que isso foi primordial pra mim também.